Notícias de um caso suspeito da doença da vaca louca começou durante o feriado do carnaval. Em 19 de fevereiro de 2023, informações de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como doença da vaca louca, começaram a rodar no mercado pecuário brasileiro. A confirmação feita pelo mapa aconteceu no dia 22 de 2 de 2023. Caso foi detectado em um animal macho de 9 anos, em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, não alimentado com ração. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, o rebanho onde o animal estava foi completamente inspecionado e interditado preventivamente, segundo a agência. A sintomatologia indicava se tratar de uma forma atípica da doença, mas para a confirmação da tipificação do agente causador, amostras foram enviadas para o laboratório do OIE, no Canadá, e a Organização Mundial de Saúde Animal também foi comunicada. No comunicado divulgado pelo mapa, o animal foi abatido e teve sua carcaça incinerada no local. E seguindo o protocolo sanitário oficial, as exportações para a China também foram suspensas temporariamente, a partir de quinta-feira. Mas o diálogo entre as autoridades dos dois países foi intensificado para realizar o mais rápido possível o comércio de carne bovina entre os dois países. Todas as providências estão sendo tomadas imediatamente em cada etapa da investigação, e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne, ressaltou o ministro do Mapa, Carlos Favro. A encefalopatia espondiforme bovina, que é também conhecida popularmente como mal na vaca louca, é uma enfermidade que atinge o sistema nervoso central de bovinos, através de lesões degenerativas que dão ao tecido nervoso a aparência de esponja. Por causar a sintomatologia nervosa, altera a coordenação motora do bovino e causa a intensa vocalização do animal, motivo pelo qual o jargão popular apelidou a doença de vaca louca. A etiologia da doença pode ter muitas causas, classificadas por sua vez entre transmissíveis e não transmissíveis. Existe a vaca louca clássica, que é a transmissível. A transmissão dela é direta, por via oral, pela ingestão de subprodutos de origem animal, principalmente farinha de carne ou de ossos, contaminados com o prion. Período de incubação costuma ser de pelo menos 2 anos, podendo chegar até 10 anos. Já a doença da vaca louca atípica, ela não é transmissível. A ocorrência dessa doença, ela é esporádica e espontânea, normalmente em indivíduos mais velhos, acima de 8 anos, como parecido com o caso em questão. No Brasil já foram identificados 4 casos dessa doença, que logo foram investigados e totalmente descartada a disseminação da doença e risco para a saúde humana. Nenhum caso de vaca louca clássica foi diagnosticado em território nacional. A Associação de Comércio Exterior do Brasil prevê que o caso confirmado não deverá provocar perdas aos exportadores brasileiros, somente um adiamento das vendas. Por se tratar de um caso isolado, a expectativa é que não haja contaminação do rebanho. O fato do Brasil tornar público o problema e paralisar os embarques também impacta positivamente na resolução e tende a acelerar a retomada das exportações, que giram em torno de 500 milhões de dólares por mês. O impacto tende a ser bem menor do que em 2021, o último registro da vaca louca no país. O protocolo foi cumprido. Tudo está sendo feito com correção e transparência. Além disso, não há carne sobrando no mercado. Nenhum país conseguirá suprir a demanda da China em nosso lugar. Por isso, acreditamos que em aproximadamente 30 dias a situação seja normalizada e em abril o comércio de carne bovina volte aos patamares habituais, afirma José Augusto de Castro, presidente executivo da AEB. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, abastecendo 22% do mercado global. Segundo a AEB, os preços do produto estão em queda. Em janeiro deste ano, a cotação era de 4,8 mil dólares por tonelada contra 5,2 mil dólares do mesmo mês do ano passado, uma redução de 7,5%. É interessante verificar que a quantidade embarcada de carne aumentou 10,8% em janeiro. As estatísticas mostram a cotação do produto em declínio, inclusive no mercado interno. Se parte do volume que iria para a China for desviado para atender o consumo interno, a queda por aqui pode se intensificar, concluiu Castro. A Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimat, vai requerer às autoridades competentes a revisão do protocolo entre Brasil e China para a exportação de carne bovina. O protocolo sanitário firmado entre os dois países determina que as exportações para a China sejam temporariamente suspensas a partir da identificação do registro da doença, mesmo que de forma atípica. O diretor-presidente da Acrimat, Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, explica que essa suspensão é reflexo de um acordo mal redigido, que não faz a diferenciação entre a doença, que é ter o tipo clássico e o atípico. A doença atípica não causa nenhum prejuízo à saúde humana e, portanto, não oferece riscos. Este acordo foi redigido em 2015 entre Brasil e China. Não separou as duas formas da doença. E quando se identifica um caso, ocorre automaticamente o embargo. Isso significa que o Brasil para imediatamente de exportar para a China, provocando um caos econômico em toda a cadeia. No último episódio, em 2021, quando ocorreu situação semelhante, tivemos quase 100 dias para retomar as exportações, com prejuízos incalculáveis para o setor. Por isso, segundo Oswaldo, a entidade está preocupada com o cenário atual da pecuária, com custos crescentes de produção e preços muito baixos na arroba, que sofrerá ainda mais com a suspensão das exportações. Hoje, o país asiático é um dos principais destinos da carne bovina brasileira e o Mato Grosso é o estado com o maior rebanho bovino do Brasil. Estamos solicitando às autoridades competentes que revisem esse acordo para que não fiquemos reféns de casos semelhantes, que podem ocorrer esporadicamente, principalmente no rebanho grande como o brasileiro, disse então Oswaldo. A Acrimat está muito preocupada com o atual momento pelo qual a pecuária está passando. Agora temos que enfrentar um novo problema, que é a da famosa vaca louca que de louca não tem nada. Trata-se apenas de uma forma típica, uma degeneração cerebral causada principalmente pela idade avançada dos animais, sem o mínimo risco sanitário para os outros animais e para a população também, garantiu o diretor-presidente da Acrimat. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe o seu comentário dando a sua opinião sobre este tema. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe o seu gostei e ative o sininho de notificações para não ficar de fora dos próximos vídeos. Por hoje é isso moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.